Agora você vai conhecer um lugar maravilhoso. O que era bonito, ficou melhor ainda. No dia 23, a Fernanda Moreno reinaugurou a sua clínica. Gente, ficou um luxo. Dá só uma olhadinha. Foi com muita alegria que a empresária Fernanda Moreno reinaugurou a sua belíssima clínica, um espaço amplo, aconchegante, de muito bom gosto, que transformou a Fernanda Moreno Clinic em uma das maiores clínicas de estética de Presidente Prudente e região. A expansão vem com a proposta de trazer experiências novas para as nossas clientes. Além de novos serviços, salas mais amplas e uma experiência em cada cantinho especial. Tudo pensando com que a cliente chegue e se sinta assim, num lugar de aconchego, gostoso, confortável. E além dos resultados que são incríveis, né? Com certeza, esse objetivo você já conseguiu, porque você entra aqui e cada espaço é muito aconchegante, de muito bom gosto. E conta pra gente tudo o que vocês vão oferecer aqui. Mulherada, vem aqui e pode fazer o quê? Tudo! Tudo o que uma mulher ama na área da estética, né? De beleza, desde as sobrancelhas, a Nanofills, que é uma técnica exclusiva, que é diferente da micropigmentação. Que nós já até gravamos e falamos sobre isso, né? Sim, sim. Nanolips, que é nanopigmentação de lábios, que é aquela corzinha, hidratação profunda dos lábios. Tudo de cílios. Alongamento de cílios, lash up, que curva só os cílios. Tratamentos faciais, corporais, depilação, depilação a laser. Também remoção, pra quem já fez um procedimento antigo de micropigmentação e deseja remover, é aqui com a gente. A gente faz todas essas correções. E agora uma novidade aqui na clínica, que são os atendimentos da dermatologista e da nutróloga. Além de todos os procedimentos que a clínica oferece, o diferencial da Fernanda é oferecer vários cursos de especialização, como design de sobrancelhas, nanofios Start e Expert, nanopigmentação de lábios e alongamento de cílios. Os convidados ficaram encantados com tanto luxo e requinte. Fer, parabéns. Sucesso, porque você é muito merecedora. Empreender na nossa cidade não é tão fácil. E você é corajosa. A clínica ficou um escândalo de linda. Os móveis estão um aconchego só. As pessoas precisam vir conhecer, porque tem trabalho perfeito e o lugar está magnífico. Parabéns. Fer, sua clínica ficou maravilhosa. Eu desejo para você mais, mais, mais sucesso. E a nossa parceria já é sucesso também. Simplesmente um espaço maravilhoso. Mais uma vez, parabéns, Fernanda, para você e para toda a sua equipe. Um beijo. Um beijo.